Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar do tempero que é o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício? Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. Lembrando que todas as sextas-feiras serão sorteadas aí sextas, todas as semanas, viu? Com o produto em Sazon. Então você manda a sua foto preparando aquele prato especial com o produto em Sazon para o telefone 991 27 0101. E todas as sextas-feiras a gente vai trazer resultado de promoção para você. E tem que vir buscar a sexta aqui no programa, viu? Ao vivo. Sazon tem uns e sabores. Você pode variar e pode repetir. 12 horas, 19 minutos. Vamos ao vivo ao centro de Manaus com a repórter Priscila Gama, que traz informações. As últimas informações da movimentação de hoje, não é isso, Priscila? Olá, Amaral. Olha, eu já estou aqui com a Lola Fernandes. Ela que é empresária, mas hoje está no lugar de consumidora, de cliente. Lola, não deu para comprar muita coisa no Natal, mas vai ser diferente nessa semana do Ano Novo, né? É, exatamente. Eu estou dando umas voltinhas para pesquisar mais, né? Que eu estou vendo muita promoção, muita coisa legal para comprar esse final de ano aí. Agora você, usando aí a tua experiência no ramo empresarial, como lojista também, por que que essa semana fica tudo tão mais barato? Dá para comprar mais coisas? Por causa, eu acho que para liquidar, né? Liquidação vai chegar muita coisa nova aí para o ano que vem. Então, as pessoas estão fazendo muita promoção. Então, valeu a pena, então, essa hora que você tirou, então, para pesquisar. É, exatamente. Muito obrigada, Lola, pelas informações. Olha, Amaral, a gente vai falar também agora com aquele vendedor, que os vendedores estão fazendo de tudo realmente para chamar a atenção da clientela. É palmas, olha só. É gritos, é tudo. E a gente vai conversar com eles para saber o que que vale nessa hora para chamar o cliente. Cliente, bom dia, como que é o seu nome? Bom dia, é Braim. É Braim, a gente estava vindo ali de longe, você gritando, chamando a clientela, até levantando o boneco aqui, o maneiro. Sim, bom dia, mais lá frente. Bom dia, gente, bom dia, Manaus. E eu falei, agora aqui em loja, Blue Fest, fazer desconto para cliente. Tira 10% de desconto mais, desconto mais, entendeu? Mas tem muita mercadoria barata, muita mercadoria boa, branca, entendeu? Para filhos, ano novo, aí eu falei, mas... Está dando certo, então, tudo isso que você está fazendo? Os clientes estão aceitando, estão entrando na loja. Eu chamo a cliente porque eu agora vazei desconto para cliente, mas chegou muita mercadoria barata, a mão da menina, a mão da moça, o cliente, entendeu? Sim, mas aqui, menina, ordinal, boa, boa, muito. E eu falei, mas, Braim, gente, marechal, marechal para Manaus, entendeu? Muito obrigada, Braim. Olha, Maral, então, a gente viu aí muita gente comprando, vendedores, lojistas, fazendo de tudo para chamar realmente a atenção da clientela, produtos, roupas baratas, sapatos. Então, essa é a hora de quem não comprou no Natal, vir para o centro, comprar, porque o Réveillon já está aí, dá para a gente passar com uma roupinha nova e mais barata que na semana do Natal. Eu volto com você aí no estúdio. Ah, Priscila, está certo. Tem que bater palma. Marechal Deodoro, não bater palma, diretor Ivan Nascimento, não é o marechal, tem que bater palma, meu amigo. É o vendedor batendo palma, levantando o boneco. É isso aí, Ricardinho, fatura para a vendedora, que está se assustando ali com o repórter cinematográfico Sidonio Matos, mas está ganhando dinheiro. Como disse ali o vendedor, que eu acho que é turco, que está recentemente aqui, porque é o sotaque. Marechal é marechal, foi isso que ele quis dizer. Marechal é marechal, por isso a gente bate palmas aqui para endossar a nossa Marechal Deodoro. Bacana, hein? Bacana. Vamos em frente, diretor Ivan Nascimento, o que é que vem aí? Ah, está certo. Vamos, aparentinhos, trazer informações, desta vez, destaque de polícia, uma tentativa de homicídio. Quem traz os detalhes para a gente, direto da ilha, mais uma vez na tela do Agora, é o repórter e correspondente Tadeu de Souza. Alô, amigos do programa da comunidade. Nosso destaque é aqui, direto da 3ª Delegacia Interativa de Parintins. Agora há pouco, a nossa reportagem acompanhou uma ação da polícia. O cidadão Nadson Seixas Andrade sofreu uma tentativa de homicídio aqui no bairro da União. O fato aconteceu num bar localizado no bairro da União, Zona Sul da cidade. Nadson Seixas Andrade confraternizava com amigos quando surgiram cinco homens que o espancaram violentamente e fugiram. A polícia foi chamada ao local e a reportagem do programa da comunidade acompanhou os primeiros atendimentos feitos à vítima ainda próximo ao local da agressão pela unidade de bombeiros de Parintins. O sargento J. Pedro falou da ocorrência. Nós recebemos uma ligação através do Linha Direto informando que estaria havendo uma briga generalizada na Rua 14. Nós se deslocamos para o local, aí se deparamos com a vítima que se encontrava bebendo em frente à sua residência, o qual foi surpreendido lá por cinco indivíduos não identificados pela própria vítima e deixaram ferido-lhe uma cacetada na cabeça. O meu veio a desmaiar praticamente e foi conduzido pela ambulância até o hospital. Desculpado. Desculpado, a gente ainda não conseguiu identificar, mas a gente vai averiguar a situação aí para fazer a detenção dos mesmos. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. A gente segue com a ronda policial, desta vez em Presidente Figueiredo. A polícia investiga a morte de três homens brutalmente assassinados lá na comunidade Rumo Certo, no quilômetro 165. Solta aí, diretor Ivan Nascimento, no ar. 12 e 25. Essa investigação da polícia diz respeito à morte dos irmãos Francinaldo Oliveira de Castro e Francinei Oliveira de Castro, que acabaram invadindo uma residência na comunidade Rumo Certo, que fica ali no quilômetro 165. Uma terceira vítima, também da mesma família, foi achada nas proximidades do lago de Balbina ali, do lago da comunidade Rumo Certo, e a polícia está investigando se o caso tem ligação com o fato dos irmãos terem ateado fogo em um galpão e em uma casa matando cachorros. Eles acabaram fugindo pelo lago e depois foram encontrados mortos. A delegacia de homicídios deve investigar mais este caso. 12 e 25. Está na hora de dica com Márcia Lasmar para você na tela. Nesse verão, diga sim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Depois da minha segunda gravidez, eu engordei muito e senti bastante dificuldade em emagrecer. Assistindo um programa de TV, conheci Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimidos associado ao Lipomax Shake. Substitui a refeição. Fiquei muito feliz com o resultado e emagreci. Muito obrigada Lipomax. Viu só? Com Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake substitui até uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax é assim, olha. Vem prático, vem bem prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Você que está aí do outro lado acompanhando agora o programa da sua comunidade, vai ver aqui na tela do programa o neguinho, que também poderia ter sido chamado de Papai Noel do mal. O presente que ele deu ao amigo na noite de Natal foram sete facadas. Tirou a vida do próprio amigo, agora está preso. Na especializada em homicídios e sequestros, outros detalhes, você acompanha logo mais no Jornal em Tempo. Obrigado pela audiência e até lá. Música 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 Música